Olá, crianças! Tudo bem? Vamos, então, para a continuidade do conteúdo sobre a subtração. Lembram-se que, da última vez, vocês receberam os termos da subtração, diminuendo, subtraindo, o resto, a diferença. Também vocês receberam verificação da subtração, que é o contrário, né? A subtração é continha de menos e a verificação dela é através da continha de mais. E também, vocês viram algumas conclusões sobre a subtração, que era o seguinte, se nós dermos a mesma quantidade para o diminuendo e para o subtraindo, o resultado da continha de subtração não vai se alterar. Então, nós podemos somar, diminuendo e no subtraindo, a mesma quantidade, ou diminuir, diminuendo ou subtraindo a mesma quantidade, e o resultado não se altera. O resto, a diferença, vai permanecer igual. Para isso, a regrinha diz, a mesma quantidade, diminuendo, a mesma quantidade, no subtraindo. Então, partindo desse princípio, e como nós não temos aqui o material dourado para fazer essa explicação, eu vou explicar através só da continha já armada, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 63 menos 28. Então, vou colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E agora, eu vou fazer a subtração. Eu tenho 8 unidades para retirar de 3 unidades. Não posso, porque se eu tenho 3, como é que eu tiro 8? Não tenho. Então, vamos para aquela regrinha, que é, vamos dar a mesma quantidade no diminuendo e a mesma quantidade no subtraindo. Então, eu vou ter que pegar dezena. Então, eu vou dar uma dezena no diminuendo e uma dezena no subtraindo. Então, eu fiquei na casinha da unidade com 13 unidades. Uma dezena mais 3 unidades, 13 unidades. E eu preciso tirar 8 dessas 3. Então, 8 para chegar no 13, sobram 5. Agora, nós vamos para as dezenas. Vamos ver o que que ficou. Eu tinha duas dezenas. Como eu dei uma dezena no diminuendo, precisei dar uma no subtraindo. Então, dezena com dezena, eu posso somar aqui. Então, 2 mais 1, 3. 3 dezenas, para chegar em 6 dezenas, 3. Por quê? 3, 6 menos 3 dá 3, ok? Então, esta continha. 63 menos 28, 35. Vamos para uma próxima. Sempre lembrando, se eu dou no diminuendo, preciso dar no subtraindo. Então, vamos lá. 6 unidades. Para tirar de 4 unidades, não dá. Então, o que que eu faço? Eu vou dar uma dezena no diminuendo e uma dezena no subtraindo, ok? Então, uma dezena com 4 unidades, eu tenho 14 unidades e preciso tirar 100. Então, 6 para chegar no 14, 8 unidades. Vamos para a casinha das dezenas. Eu tenho 4 dezenas com mais uma dezena, 5. 5 dezenas. Para chegar em 7 dezenas, 2 dezenas. Então, 74 menos 46, igual a 28. Vamos agora para uma continha com centenas, desculpa. Então, vamos lá. Eu tenho 3 unidades. Para tirar de 2 unidades, não tenho como fazer. O que que eu vou fazer? Aquela regrinha lá que me dê. Se eu der 1 para a unidade, 1 dezena para o diminuendo, eu também tenho que dar 1 para o subtraindo. Então, vamos lá. Então, aqui eu fiquei com 12 unidades e vou tirar 3. Então, 3 para chegar no 12, 9. 8 dezenas, ou mais uma dezena, deu 9 dezenas. Não posso tirar 9 de 8, 8 é menor que 9. Então, o que que eu faço? Eu vou dar uma centena aqui para que fiquem 18 dezenas. Se eu dei uma centena aqui, eu preciso diminuendo, eu preciso também dar uma centena no subtraindo. Então, vamos lá. 4, 8 mais 1, 9. 9 para chegar no 18, 9. Agora sim. 4 centenas, mais 1 centena, 5 centenas. 5 centenas, para chegar em 5 centenas. Se eu tenho 5 e tiro 5, não dá nada. Então, 582 menos 483 é igual a 99. Vamos. Então, acabando esse trabalhinho de hoje, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês se comunicam e a gente faz uma nova forma para trabalhar, tá bom? Um grande beijo para todos.